Bom, minha gente, olha, eu não vou, talvez hoje seja o bate-papo aí inicial mais curto dos últimos dois séculos, porque eu costumo falar pelos cotovelos e demoro e tal, mas eu confesso a vocês que o assunto de hoje é o mesmo assunto geral dos últimos dias, talvez seja dos próximos séculos, porque esse troço vai se arrastar durante muito tempo, todo dia com muitas surpresas, com muitas novidades, cada dia que a gente abrir os jornais vai achar um negócio diferente, ontem o Brasil conseguiu repatriar 198 milhões de reais, 139 milhões de reais daquele gerente da Petrobras, o tal de Barusco, das contas que ele, Barusco, manteve no exterior, contas suas, pessoais, milhões e milhões e milhões e milhões de dólares, né? Ele fez o acordo de delação premiada, o acordo que ele fez com o Ministério Público, consistiu em aceitar, denunciar o esquema, dar os nomes dos demais envolvidos e devolver aquilo que roubou. Deve ter roubado mais do que entregou, mas digamos que, sendo o total que ele tenha roubado, ou o que restou, porque durante esses anos todos, ele disse que começou em 97, restaram lá nas contas dele na Suíça, 130 e tantos milhões de reais. O dólar agora está a 3, ele tem uma miséria, mas há pouco tempo atrás o dólar estava a 2, 2 e pouquinho. Eram 60 milhões de dólares, 70 milhões de dólares que esse homem tinha guardado, fora o que ele terá gastado nesse período, o que ele já botou nome de filho, mulher, amante, sogra, sei lá mais o quê. O que eu queria dizer é o seguinte, como é que pode um esquema público, porque a estatal é uma empresa pública, uma empresa que pertence ao Estado brasileiro, ao povo brasileiro, como é que pode um gerente? Um gerente! Porque você vai dizer, ah, um gerente, enche a boca para falar gerente, encheu bem, agora trata de achar espaço dentro dessa boca cheia para falar gerente, para falar assim, diretor. Não tem espaço, porque o diretor é maior. E o ministro que está acima do diretor? Não importa em que período. E o presidente que está acima do ministro? Eu não estou dizendo que todos estejam na cadeia da roubalheira, absolutamente, não estou dizendo. Pode ser que você tenha um gerente que criminosamente articule ações e consiga roubar ali um reco-reco, uma parte, numa determinada concorrência, num determinado ano, com um determinado fornecedor, ele foi ali, o cara, para dar uma molhada de mão, deu... Agora, essa coisa sistêmica, regular, com planilha, com grupos, com envolvidos, isso aí não envolve só o silêncio, a conivência, a parceria, a sociedade para cima dele, e, portanto, se está para cima, a escala é maior, mas para baixo e para os lados. Para baixo e para os lados. Desde que estourou essa Operação Lava Jato, que está fazendo um ano agora, em março, que a gente tem repetido aqui, ninguém rouba dentro de uma estrutura como a da Petrobras, altamente profissionalizada, hierarquizada, cheio de profissionais de excelente qualidade técnica, que sabem das coisas, que percebem as coisas, que lidam com as coisas. Ninguém rouba ali sem ser percebido. Não existe esse papo. Não estou nem falando em observar a qualidade, a marca do carro no pátio da empresa, não. O padrão da casa de campo, a lancha, porque tem coisa que não cabe, não encaixa no salário. Se você bater aí pátio de estacionamento de determinados órgãos, especialmente os que lidam com dinheiro, com fiscalização, se você for procurar o patrimônio dos filhos, da irmã, da mãe, da mulher e tal, você começa a ver que cresceu de forma vertiginosa, pode ir atrás, que é roubalheira. Eu sempre digo, procurem nos pátios, procurem nos pátios. Não estou nem dizendo isso no caso do Barusco. Estou dizendo o seguinte, na Petrobras ninguém seria capaz de roubar sozinho. Assim como em furnas, assim como no setor de rodovia, ninguém. Não tem esse papo do cara sozinho sair com aquela mala de dinheiro e junto com ele, para encher essa mala de dinheiro, não tem o Estado ao longo do processo, antes, durante e depois, pessoas ao seu lado, abaixo dele, acima dele. E é claro que isso aí só funciona dentro de uma empresa pública, quando tem um respaldo. Porque no caso do primeiro olhar esquisito para esse cara, ele seria defenestrado se não tivesse esse respaldo. Então, se lá permaneceu tanto tempo para roubar tanto, é porque esse respaldo existiu e ele tem que ser político. Porque o político brasileiro, as máfias políticas, é que dominam o Estado brasileiro. As legendas partidárias, os partidos, e aliás, o único propósito deles de lutarem pelo poder, como lutam aqui, sem regra, sem nada, sem princípio, tudo vale desde que seja para manter ou conquistar o poder, a razão é essa. A razão não é melhorar o povo, a razão não é criar condições não sei de quê, construir o futuro. Não, a razão é ficar com o Estado brasileiro, que é um Estado poderoso, é um Estado rico, é um Estado gigantesco na mão deles. Isso permite contrato, nomeação, benesse, privilégio, mordomia, perenidade, gerações e gerações que vão enriquecendo dentro dessas máfias. Ontem circulou aí a notícia de que o presidente Lula sugeriu a presidente Dilma implodir uma parte do seu ministério, para dar uma chacoalhada. Para dar uma chacoalhada. Disseram que ele teria dito que era isso. Para dar uma chacoalhada. O governo tem um mês e meio, dois meses, é que alguém chega para um presidente da República, dois meses depois de imporçado, e dá um conselho desse. A não ser que, diga, olha, esse teu ministério é um desastre. Ou é composto de monumentais incompetentes, ou é composto de monumentais corruptos, ou composto de monumentais alguma coisa ruim. Um dois meses de governo fazer uma reforma ministerial? Lula, me desculpe. Você aceitaria esse conselho, Lula? Nas mesmas circunstâncias? Aliás, você enfrentou crises no teu governo. Mensalão, não sei o quê. Você teve períodos ruins. Se alguém chegasse para você e dissesse, opa, assina embaixo as críticas que te fazem, trocando a tua equipe, especialmente o núcleo duro. Eles gostam de falar desse tal de núcleo duro. Troca o Aloysio Mercadante. É a minha opinião sobre o Aloysio Mercadante, eu já dei aqui várias vezes. Eu achei ele um desastre. Eu sempre achei ele um desastre, um blefe. Mas ele é um homem de confiança da Dilma. Aí o Lula vai lá e manda trocar o Aloysio Mercadante. Para quê? Para a Dilma endossar as críticas de Marta Suplicy, as críticas públicas que fazem a sua competência. Porque uma mulher que não é capaz de nomear um ministério que possa sobreviver dois meses, tem que sair junto com ele. Então o conselho de Lula não foi um conselho de amigo. Se Lula acha que o presidente da república tem que chacoalhar as coisas, por que não sugeriu que ela se vestisse de Carmen Miranda, botasse o abacaxi na cabeça e saísse na Marquês de Sapucaí fora de época? Ia dar notícia para chuchu. Finalmente, na agenda de ontem, também fora de época, a presidente Dilma recebeu o ministro Dias Toffoli. Sua excelência, ex-advogado do PT, ex-advogado do PT, ex-advogado-geral da União na era PT, dos governos Lula, nomeado para o Supremo Tribunal Federal com sua tenra idade, graças a este currículo partidário e não ao seu saber jurídico. Ninguém sabia qual era o saber jurídico do senhor Dias Toffoli antes dele ser nomeado para cargos públicos pela administração petista, graças aos serviços que prestou como advogado, remunerado pelo PT para cumprir essa função nos tribunais. nada ilícito nisso, mas é preciso registrar que o seu carimbo, o seu carimbo, ele é um membro de partido, ele é uma figura de partido. Pois bem, esse Dias Toffoli ontem, depois de trabalhar dentro do Supremo para ser ministro da turma que vai julgar a Operação Lava Jato e de assumir nessa turma um protagonismo relevante, porque ele é que vai conduzir, vai comandar o julgamento dentro dessa turma, para a qual ele pediu transferência. Quero ser transferido para essa turma aqui, para Lava Jato, para comandar a Operação da Lava Jato. Então, o ministro do Supremo Tribunal Federal, do Poder Judiciário, um dos três poderes que compõem a República, Judiciário, Executivo e Legislativo. A primeira coisa que ele faz, consolidada essa indicação para essa função, neste momento, com este assunto, é ir em contraste com a Dilma, chefe de um outro poder, o Executivo, que é o personagem central, não a Dilma, mas o poder Executivo, personagem central da crise, do Lava Jato, junto com o Legislativo. Tem gente do Executivo e gente do Legislativo enfiada no Lava Jato até o talo. O partido da Presidente Dilma enfiada até o talo. O que foi Dias Toffoli fazer com a Dilma ontem, nesse momento, dia em que foi indicado para a turma que vai julgar a Lava Jato? Ah, eu fui discutir com a Presidente a situação da escalação da seleção da Turquia para a Copa do Mundo. Qual é a próxima Copa do Mundo? Onde é que é? Agora vai ser na Rússia, né? Na Conchichina. Eu fui discutir o sexo dos anjos. Sai com aquela cara mais lavada do mundo. Não, mas eu não discuti nada da Lava Jato. E o que fazia Luísio Mercadante na reunião, então? O ministro que cuida de assuntos ali. Ora, para com isso, Toffoli. Agora, vamos acreditar em você. Vamos acreditar em você. A sua cara de anjo, a gente tende a acreditar nos anjos. Vamos acreditar. Toffoli, com tudo isso, você não foi lá discutir esse assunto. Tem cabimento no dia em que você é indicado para conduzir a Operação Lava Jato, você ir conversar com a Dilma, portas fechadas. Tem cabimento, Toffoli. Nem você, nem ela, nem aquele bigodudo. Ninguém disse, ó, é melhor, vamos fazer o seguinte, vamos transferir essa reunião para o outro dia. Ou vamos discutir esse troço abertamente. Chama mais umas cinco pessoas. Porque para discutir, cadastro único do brasileiro com a Presidente da República. Dica, você foi discutir cadastro único do brasileiro com a Presidente da República nessa... Ô, Toffoli, pô, tudo bem, Toffoli. Não precisa levar tão longe esse papel de advogado do PT. Segura a onda aí, pô, mantenha um pouco as aparências, vai. Toca o barco.